É muito importante você ver qual o potencial que o cara tá dando. Em geral, preconiza-se trabalhar com potencial de redução. But, there's no always. Não há um sempre aqui, tá, gente? Questão da UBRA! Não sei se você sabe o que é UBRA, Universidade Luterana. É muito legal lá, gente. UBRA 2016, questão 47. No capítulo Linhas de Força, Sachs relembra suas experiências com eletroquímica, em especial sua predileção pela pilha de Daniel, conforme o trecho. Mas minha favorita continuou sendo a pilha de Daniel. E quando nos modernizamos e instalamos uma nova pilha seca para a campanha, eu me apropriei da de Daniel. Sachs, no livro Tito Mistério, que eu tenho, gente. Eu tenho esse livro. Mas depois eu te mostro esse livro maravilhoso. Eu tenho aqui, Tito Mistério. Já li. A pilha de Daniel citada no texto está representada abaixo. Aí ele dá a pilha de Daniel aqui, ó. As reações ou semirreações de oxidação e redução são... E ele bota a pilha de Daniel, gente. Olha aqui, ele dá altas colas. Altas colas. Ele fala que aqui é o zinco. E que esse é o polo negativo. Então aqui é o quê, gente? Anodo. Me dá mais palavras. Anodo. Oxidação. Me dá mais palavras. Corrosão. Aqui, corrosão. Aqui, ó. Sendo corroído. Está ficando fera. Não está? Fala a verdade, ó. Corrosão. Está vendo a rapidez do assunto? Corrosão. O que acontece com a solução aqui? Se concentra. Gente, aqui, ó. Polo positivo. Polo positivo é o quê? Polo positivo da pilha é positivo. Catodo. Logo sofre o quê? Redução. Redução com consoante no catodo. Deposição. E depois, diluição da solução. Mas ele não quer isso. Ele quer a DDP. DDP, como é que é? Mas, hein? DDP é red. Menos é red. A DDP, então, vai ser o quê, gente? É de redução. Primeiro, você vai olhar se... Olha só. Cuidado com isso. Olha como é que ele pode pegar. Primeiro, você vai olhar se o E é de redução. Mas olha o que ele fez aqui na Ubra. Zinco zero. Passando a zinco dois mais. Esse E aqui, gente, ó. É de oxidação, bicho. Sacou? O de redução. O E de redução aqui vai ser menos zero setenta e seis. Sentiu a pegada? E repara que se você fizesse um menos outro, ia dar setenta e seis menos trinta e quatro. Dá quanto, gente? A gente já fez a conta esses dias. Se fosse até quarenta, daria trinta e seis. Quarenta e dois. Olha só. Teria respostas. Pra te pegar. Fica expertal. Ok? Olha só. Aqui o E é de redução menos ativo. O do cobre, gente. Cobre mais dois. Passando a cobre zero. Esse é de redução. Então, o DDP vai ser, gente, ó. É red do catodo. Que é quem? O catodo é o cobre. Então, vai ser mais zero vírgula trinta e quatro menos menos zero sete meia. Isso aqui vai dar uma DDP, gente, ó. D mais um vírgula dez Alessandro Volta. Resposta a letra A de amor. Gente, sentiu como é que o cara tenta te pegar? Então, é muito importante. Pra quem não... Eu sei que você se assustou agora. É muito importante você ver qual o potencial que o cara tá dando. Em geral, preconiza-se trabalhar com potencial de redução. But, there's no always. Não há um sempre aqui, tá, gente? Tudo certo. Curtiu o jogo das quatro palavras? Interessante, né, cara? E você resolve tudo em pilhas com ele. Você não pode dar mole nisso, né, cara? Não pode deixar de ter esse truque embaixo da cartola, né, não? Então, olha só. Se você curtiu a resolução e não é inscrito no canal, eu vou te fazer um convite. Se inscreve. Aciona o sininho. Pra você ficar sabendo, tudo tá rolando por aqui. Temos vídeo novo toda segunda, quarta, sexta, sempre às 18 horas. E volta e meia, eu apareci em edição extraordinária pra resolver um vídeo que fica aí nos comentários do nosso canal. Então, cara, vale muito a pena você se inscrever pra ficar informado. Você ligou? Se inscreve. Aciona o sininho. Deixa o teu like. E já te vejo na próxima. Valeu? Até lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL